Muito bem pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso de legislação para o concurso do município de Arroio dos Ratos. Nesse curso preparatório a gente vai estudar a lei orgânica e o regime jurídico dos servidores, conteúdos que estão presentes para todos os cargos do concurso. Algumas informações básicas antes da gente iniciar o nosso estudo. O nosso método de estudo é a apresentação da lei, eu vou lendo com vocês os principais artigos e explicando a lógica e o funcionamento da lei orgânica. Vocês seguem na aula, além dos vídeos com a nossa apostila em PDF, que é disponibilizada, basta você ir acessando a área do aluno no nosso curso, clicar em materiais, vocês vão poder baixar ali as apostilas em PDF, que tem, além da legislação atualizada, conforme disponibilizado pela banca, temos também a correção de vários erros que tem na lei. A lei tem uma série de erros de português e erros de cópia, provavelmente porque ela foi escaneada. Então se vocês acessam a versão que está disponível lá no site, vocês vão perceber que a lei fica difícil de ler. Você perde muito tempo porque não está muito bem clara e está com muitas falhas na redação. Eu corrigi toda a redação da lei e além de fazer a correção da lei, que já vai tornar mais claro o estudo, eu ainda faço quadros comparativos ao longo da nossa apostila. Tem uma série de quadros comparativos que eu uso para explicar melhor o conteúdo. Então mesmo que você tenha comprado uma apostila em alguma banca, na parte de legislação, não usa a banca da apostila. Usa a nossa apostila aqui do curso, porque ela é bem melhor do que as apostilas em geral. Ela é bem mais didática e muitas vezes eu vou estar explicando o conteúdo e eu vou estar indicando o quadro que a gente tem na apostila. Depois que a gente concluir o estudo teórico das leis, analisando e entendendo o funcionamento, a gente vai fazer um grande treino. Eu vou elaborar questões simuladas no estilo da banca que vai aplicar o nosso concurso. E essas questões também vão estar disponíveis em PDF para vocês aqui no curso. Minha sugestão, baixem as questões e tentem resolver todas de uma vez, como se estivessem no ambiente de prova, sem consulta. Pega as questões e tenta pela tua memória responder. Depois que tu responder todas as questões, a correção das questões é feita aqui em vídeo. Questão por questão, eu vou comentando, vou colocando o gabarito no quadro e aí vocês vão estar treinando já e revisando o conteúdo. Eu acho muito importante esse método de ensino, porque é o método que eu usava para estudar enquanto eu estudava para concursos. Então eu sempre tento, nas aulas, proporcionar para vocês esse mesmo método de ensino. Então a gente vai ter lá, quando estiver próximo da prova, geralmente uma semana antes da prova, eu disponibilizo esse simulado, que é corrigido e comentado em aula, sendo uma ótima forma de treino e uma ótima forma de revisão. Antes de fazer as questões, antes de chegar no simulado, é importante que além de assistir as aulas e fazer a leitura durante a aula, que vocês façam releituras da lei orgânica e do regime jurídico o maior número de vezes possível. Porque na hora da prova, o que a banca vai fazer é trocar uma palavra por outra, tentar inverter o sentido de coisas que estão previstas aqui na lei. Então quanto mais vezes tu ler a lei, mais tu vai te familiarizar com ela e mais vai ser difícil para a banca te enganar na hora da prova. É nesse sentido então que a gente vai trabalhar aqui na preparação para o concurso de arroio dos ratos. Chega de conversa, vamos trabalhar, acessa aí a apostila. Temos aí então, na parte inicial da lei orgânica, a apresentação dela no artigo 1º, dizendo que o município de arroio dos ratos, que faz parte do Brasil e do Rio Grande do Sul, como a gente sabe, é regido por esta lei orgânica e pelas demais leis que ele vier a adotar. Assim como, claro, pelos princípios da Constituição Federal e da Constituição Estadual. O artigo 1º não costuma aparecer em prova, ele só diz o que é óbvio, que arroio dos ratos faz parte do Rio Grande do Sul, que faz parte do Brasil, que respeita a Constituição Federal, que respeita a Constituição Estadual e respeita as suas próprias leis. A principal lei do município de arroio dos ratos, a lei que organiza o município, falando sobre o funcionamento do poder legislativo, que é a Câmara de Vereadores de Arroio dos Ratos, e falando do poder executivo, que é a Prefeitura de Arroio dos Ratos, ela vai dispor as principais regras do município. Então, essa lei, ela é como se fosse uma Constituição do município, porque os municípios não possuem Constituição. A União tem a sua Constituição Federal, cada Estado tem sua Constituição Estadual. Os municípios, eles possuem lei orgânica. A lei orgânica faz dentro do município a mesma coisa que a Constituição Estadual faz no Estado e que a Constituição Federal faz para o Brasil. Organiza os poderes e traz as principais regras que devem ser observadas. Muito bem, e agora no artigo 2º nós já temos uma questão de prova. Uma questão que a banca já cobrou em concurso em outro município, e pode ser que ela faça uma questão parecida para vocês aí no município de arroio dos ratos. Essa questão envolve os poderes do município. É que quando a gente estuda a Constituição Federal ou a Constituição Estadual, a gente vê que lá nos Estados e na União nós temos três poderes. A gente vê lá o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. A gente vê esses três poderes lá nas Constituições Federal e Estadual. Quando a gente pega a lei orgânica do município, a gente percebe que falta um poder. Porque nos municípios nós temos poder executivo e poder legislativo. Esses são os dois poderes que tem no município. Não existe poder judiciário no município. Ah, professor, mas no município tem um fórum. O fórum não é do judiciário municipal, porque não existe judiciário municipal. Aquele fórum que tem, ele vai ser da justiça estadual. Certo? Então os municípios que possuem fórum, o fórum não pertence ao município, pertence ao Estado, ao poder judiciário estadual. Porque nenhum município no Brasil, nenhum município tem poder judiciário. A banca vai tentar te enganar dizendo que o município tem três poderes, executivo, legislativo e judiciário. E tu não vai cair nessa. Tu vai marcar que está errado, porque no município são só dois. Dois poderes. Executivo, que é a prefeitura, e legislativo, que é a Câmara de Vereadores. E aí no nosso material já tem um quadrinho. Então essa informação também está esquematizada na nossa apostila, no quadrinho aí, diferenciando poderes do município e poderes do Estado e União. O parágrafo primeiro deste artigo segundo, ele estabelece que é vedada, é proibida a delegação de atribuições entre poderes. É que o executivo, a prefeitura, tem a função de administrar os serviços públicos e os interesses da comunidade de Arroio dos Ratos. Enquanto que o legislativo, a Câmara de Vereadores, tem como função fiscalizar a prefeitura e também aprovar as leis. Não é possível que a Câmara delegue suas atribuições para a prefeitura ou que a prefeitura delegue suas atribuições para a Câmara, porque elas têm funções diferentes e devem ser independentes e harmônicos. Certo? Essa é a ideia. Por isso essa proibição do parágrafo primeiro do artigo segundo. O parágrafo segundo prevê que o cidadão investido na função de um não pode exercer a do outro. Então, o cidadão que ocupa uma função no executivo não pode exercer uma função no legislativo ou vice-versa. Claro que a gente tem exceções que a gente vai ver, por exemplo, quando um servidor concursado da prefeitura é eleito vereador, porque ele vai continuar trabalhando na prefeitura e vai exercer o mandato concomitantemente. Mas são exceções. Em regra, ou atua no executivo ou atua no legislativo. Não pode, não deve estar nos dois ao mesmo tempo. Bom, o artigo terceiro, ele estabelece os limites do município de Arroio dos Ratos. Está ali listado o limite ao norte, ao leste, ao sul, ao oeste. Então, todos os limites estão previstos aí no artigo terceiro, né? E, claro, que fica bem mais familiar para quem mora no município ou na região ou conhece o município de Arroio dos Ratos, né? Fica mais fácil identificar esses lugares listados aí. Temos no artigo quarto que os símbolos do município são estabelecidos por lei, então não é relevante para a prova. E temos no artigo quinto mais uma informação que já foi cobrada em prova de concurso em outros municípios e pode aparecer em Arroio dos Ratos também, que é a autonomia do município. O município de Arroio dos Ratos, ele é autônomo. Ele não é subordinado ao Estado nem à União. Ele faz parte do Brasil, ele faz parte do Estado, mas ele tem a sua autonomia por quatro motivos. Quais são os quatro motivos que me fazem perceber que o município de Arroio dos Ratos, ele tem autonomia? Porque ele elege, o povo de Arroio dos Ratos elege os seus vereadores. O povo de Arroio dos Ratos elege o seu prefeito e seu vice-prefeito. Existe uma administração própria do que é o interesse local do município, que é feita pela prefeitura. E também pela decretação e arrecadação dos tributos de sua competência e aplicação de suas receitas. O município de Arroio dos Ratos, ele tem os seus próprios tributos, ele cobra dos seus cidadãos impostos, taxas e contribuição, e aplica essa receita, esse dinheiro que arrecada, em benefício da coletividade, nos serviços da prefeitura e também pagando a remuneração dos servidores, como vocês, que vão passar nesse concurso e serão servidores efetivos do município de Arroio dos Ratos. Muito bem, pessoal, esse é o primeiro capítulo da lei orgânica, ele é bem introdutório, mas a gente já identificou algumas coisas que aparecem em prova que é importante a gente lembrar na hora da revisão. Uma outra dica importante sobre a forma de estudo. Claro que a lei é enorme, as duas leis são enormes. Então, claro que vocês não vão ter tempo de ler dez vezes cada lei. É importante, pelo menos, duas vezes fazer a leitura completa das leis. Depois que já fez a leitura duas vezes, aí tu vai só revisando os principais pontos, aqueles que vocês tenham destacado durante a aula, e principalmente esses quadros que eu coloquei. Porque os quadros que eu coloquei, além de ajudarem a entender o conteúdo, eles servem também como parâmetro na tua revisão. Porque são os pontos que tem mais chance de aparecer na prova, são os pontos mais importantes. E aí já fica bem mais fácil de se direcionar na revisão. Bom, pessoal, a gente tem no próximo capítulo a competência do município. O capítulo 2 trata da competência. O que cabe ao município de Arroio dos Ratos? E antes mesmo de a gente adentrar nesse artigo 6º, é importante mostrar para vocês uma diferença que existe aqui dentro da lei orgânica de Arroio dos Ratos. Nós temos a seguinte situação. A gente tem no artigo 6º uma lista de competências que a gente vai estudar a partir de agora. E no artigo 8º tem outra lista. As competências do artigo 6º, que a gente vai analisar primeiro, são só do município. As competências do artigo 8º são competências concorrentes do município com o Estado e com a União. Então, os serviços que a gente vai ver primeiro do artigo 6º cabem somente ao município, a Câmara e a Prefeitura que vão tratar desses assuntos. Já os assuntos do artigo 8º, a Câmara e a Prefeitura vão tratar também desses assuntos. Mas, além deles, a gente vai ter atuação também do Estado, do Governo Estadual e do Governo Federal. Todos vão unir forças para tratar dessas matérias. E como é que isso cai em prova? A banca faz uma questão comparando o artigo 6º com o artigo 8º. E ela coloca lá no enunciado. Assinale a alternativa que apresenta uma competência concorrente do município, Estado e União. Quando ela pede essa competência concorrente, ela está pedindo uma do artigo 8º. Como é que a banca faz essa questão? Ela pega quatro competências do artigo 6º e coloca em quatro assertivas. E numa outra assertiva, que é a correta, ela coloca uma do artigo 8º. Então, quando a gente estuda o artigo 6º e o artigo 8º, a gente tem que estudar eles pensando que a banca vai nos perguntar quais que estão no artigo 6º e quais que estão no artigo 8º. Certo? Muito bem. Vamos lá, então. O artigo 6º traz as competências só do município. Primeiro, se organizar administrativamente. Primeiro, claro, sempre respeitando leis federais e estaduais. Quem é que decide quantas secretarias tem no município? De que forma que os órgãos do município são estruturados? O próprio município. É a competência do município escolher as suas secretarias e a forma de prestar o seu serviço. Se organizar administrativamente. Segundo, o município vai decretar suas próprias leis, como essa lei orgânica, como as demais leis municipais, como o regime jurídico dos servidores, que a gente também vai estudar. Também o município vai expegir decretos e atos relativos aos assuntos do seu peculiar interesse. Também o município vai administrar os seus próprios bens, adquirir bens, comprar bens, alienar, que é transferir para terceiros vendendo ou doando bens, aceitar doações, legados e heranças. Então, aqui a competência do inciso 3 é de administração do seu patrimônio, adquirindo, vendendo, doando, recebendo doações. A competência do inciso 4 envolve a desapropriação. O município tem o poder de desapropriar por uma necessidade, por uma utilidade pública ou por interesse social. Claro que ele vai respeitar a regra da Constituição Federal, que exige que, por uma desapropriação, haja uma indenização justa, prévia e em dinheiro. Mas, seguindo esta regra constitucional, o município pode desapropriar por si só. Também o município tem a prerrogativa de conceder e permitir serviços públicos locais. Serviços públicos do município podem ser prestados pelo próprio município, pela prefeitura, ou podem ser concedidos à iniciativa privada. A maioria dos municípios do Rio Grande do Sul, por exemplo, não prestam serviço de transporte coletivo. Eles passam para empresas. Aí tem uma empresa de ônibus que presta esse serviço, que é um serviço do município, que pode ser prestado por concessão. Nesse caso, a empresa presta o serviço e cobra tarifas dos usuários para garantir o seu lucro, o seu investimento. Temos também, no inciso 6, que o município vai organizar os quadros e estabelecer o regime jurídico dos servidores. Quem decide que tipo de cargo que tem no município, as regras, os direitos dos servidores, é o próprio município. Cada município tem o seu regime jurídico e a Rua dos Rastos tem o seu próprio regime jurídico dos servidores, que a gente também vai estudar. Também, o município vai elaborar o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, estabelecendo normas de edificações, loteamento, zoneamento, bem como diretrizes urbanísticas. O Plano Diretor traz as regras para construções do município, fixando, por exemplo, a altura máxima de prédios em alguns bairros, conforme o caso, conforme as regras e as necessidades urbanísticas. Também, o município vai estabelecer normas de prevenção e controle de ruído, poluição do meio ambiente, do espaço aéreo e das águas. Também, conceder e permitir os serviços de transporte coletivo, táxis e outros, fixando suas tarifas. Quem fixa a tarifa do táxi e do ônibus é o próprio município. Também, fixando seus itinerários, as rotas que vão fazer as linhas de ônibus, os pontos de estacionamento e as paradas de táxi e ônibus no município. Também, o município vai regulamentar a utilização, o uso das vias públicas, os logradouros públicos, e vai sinalizar as faixas de rolamento e zonas de silêncio. Cabe também ao município disciplinar serviços de carga e descarga e a fixação de tonelagem máxima permitida. Geralmente, na entrada do município, tem uma placa indicando a tonelagem máxima permitida. E um caminhão, por exemplo, que esteja acima daquela tonelagem, não pode trafegar com aquele peso todo nas vias do município. Também, o município tem a competência de estabelecer servidões administrativas necessárias na realização dos seus serviços. Uma servidão é uma passagem por uma área particular. Às vezes, o município está fazendo, por exemplo, um projeto de saneamento básico e para ele executar isso, ele vai ter que passar por baixo de muitas propriedades privadas. E ele vai estabelecer uma servidão e ele vai passar pelas propriedades, certo? Isso que é uma servidão. Que também pode ser uma passagem de pessoas, né? Em praias é muito comum isso acontecer. Porque tem praias que tem muitas residências na frente da praia e não tem nenhuma rua. Aí eles abrem, entre uma residência e outra, eles abrem uma passagem que eles chamam de servidão. É isso que é a ideia de servidão, tá? Também, o município vai regulamentar e fiscalizar a instalação e funcionamento dos elevadores. Elevadores são competência do município. Também, disciplinar a limpeza das ruas, dos dogradouros públicos, a remoção do lixo domiciliar e também disforço para prevenção de incêndio. São assuntos de competência do município também. Licenciar estabelecimentos industriais, comerciais, de prestação de serviços e outro. E caçar os alvarás de licença dos que se tornarem danosos à saúde, higiene, bem-estar e bons costumes. Porque se eu quero abrir um estabelecimento no município de Arroio dos Ratos, eu vou pedir um alvará lá na prefeitura. Pra eu obter o alvará, eu vou ter que comprovar que eu atendo os requisitos da lei, principalmente quanto à conservação da saúde, bem-estar público, né? Se eu trabalho com alimentos, eu tenho que ter condições mínimas de higiene, pra evitar que as pessoas que vão no meu estabelecimento fiquem doentes. O município faz esse controle preventivo por meio dos alvarás. E ele concede o alvará. Se durante o tempo eu deixar de cumprir as regras previstas no alvará, eu passar a descumprir regras e causar prejuízos à saúde das pessoas, ou colocar em risco a saúde das pessoas, é possível que o município vá lá e casse o meu alvará. É isso que fazem, esse é o trabalho do fiscal do município. O fiscal do município, se for na área de indústria e comércio, ele vai fiscalizar os estabelecimentos pra ver se eles estão atendendo essas regras. Tem outras fiscalizações também, mas esse é um dos trabalhos que o fiscal do município faz. Também, a gente tem como competência municipal fixar os feriados municipais. Tem feriados que são federais, tem feriados que são estaduais e tem feriados municipais. O município escolhe os seus feriados. Cada município tem seus feriados. Também, o município vai fixar o horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais, industriais, de prestação de serviços e outros. Tem muitos municípios, por exemplo, que o comércio não abre aos domingos. Tem outros que abrem um domingo por mês pra incentivar o comércio. Tem outros que abrem todos os domingos. Tem outros que abrem um domingo sim, um domingo não. Tem uns que ficam até as 18h. Tem outros municípios que ficam até as 19h. Cada município fixa as suas regras de horário de funcionamento dos estabelecimentos. Também, o município vai legislar sobre serviço funerário e cemitérios. Serviço funerário e cemitérios também é uma competência do município tratar. Também, o município vai interditar edificações que estejam em ruínas ou em condições de insalubridade e demolir as construções que ameacem a segurança coletiva. Sempre que tem um prédio antigo, um prédio mal cuidado no município que está prestes a desabar, cabe ao município ir lá e interditar ele, colocar a sinalização pra ninguém passar na frente da fachada, pra não causar risco a ninguém. E se for necessário, o município mesmo vai fazer demolir aquele prédio antes que ele caia e cause um dano maior. Também, a competência do município regulamentar a fixação de cartazes, anúncios, emblemas e quaisquer outros meios de publicidade e propaganda no município. As regras pra fixação desses cartazes são feitas pelo município. Também, o município vai regulamentar e fiscalizar as competições esportivas, espetáculos e divertimentos públicos. Também cabe ao município legislar sobre a apreensão e depósito de semoventes. Semoventes são animais, semoventes porque se movem, por isso semoventes. Animais, então, mercadorias e imóveis em geral, que podem ser apreendidos caso alguém esteja transgredindo leis e demais atos municipais. Nesse caso, vai haver uma lei do município que trata o que é feito com aquele bem que é apreendido quando se está exercendo, por exemplo, um comércio ilegal ou se está cometendo maus tratos a um animal e esse animal é apreendido até para a própria preservação e segurança do animal. Também nós temos que cabe ao município, por fim, legislar sobre serviços públicos e regulamentar os processos e instalação, distribuição e consumo de água, gás, luz, energia elétrica e todos os demais serviços de caráter e uso coletivo. Muito bem, aí o artigo 7º prevê que o município pode celebrar convênios. Um convênio é uma parceria do município com o Estado, com a União ou com outros municípios. Às vezes o município faz convênios com municípios vizinhos para conjuntamente eles prestarem o serviço para todos os seus moradores, porque unindo forças pode sair mais barato para arroio dos ratos e municípios vizinhos, por exemplo, prestarem o serviço de saúde. Então, conforme o caso, os municípios podem fazer convênios entre si, ou com o Estado, ou com a União. É muito comum repassos federais por meio de convênios também que são assinados. Aí o artigo 7º simplesmente diz que o município pode celebrar convênios. O parágrafo 1º prevê que os convênios podem visar tanto realização de obras como exploração de serviços públicos de interesse comum. Também pode o município, por meio de convênios ou consórcios com outro município, criar entidades intermunicipais para a realização de obras, atividades ou serviços específicos. É muito comum haver consórcio da saúde, consórcio reunindo, por exemplo, 20, 30 municípios de uma região. Eles formam um consórcio municipal e esse consórcio, por exemplo, compra medicamentos. Porque se eu comprar medicamento, se cada município fizer a sua licitação, ou se eu fizer uma só abrangendo 30 municípios, a tendência pela economia é que saia mais barato comprando em conjunto. Então, o consórcio, por exemplo, pode fazer essa aquisição, pode fazer essa licitação e aí todos vão aproveitar. Muito bem. Temos no parágrafo 3º, ainda que é permitido delegar entre Estado e município, também por convênio, os serviços que sejam de competência concorrente. E agora nós vamos, então, aos serviços que são de competência concorrente. Os serviços de competência concorrente estão no artigo 8º. Como eu falei para vocês, a banca tende a fazer questões comparando o artigo 6º, que a gente já viu, com as competências do artigo 8º. Agora, as competências do artigo 8º, ao estudar elas, tem que ter em mente que elas são exercidas tanto pelo município de Arroio dos Ratos, como pelo Estado e também pelo governo federal, pela União. Temos aí no artigo 8º. Compete a eles, então. Zelar pela saúde, higiene, segurança e assistência pública. Promover ensino, educação e cultura. Esse é fácil, pessoal. Pensa só, escolas públicas no município de Arroio dos Ratos. Tem escola municipal lá? Tem. Tem escola estadual lá? Tem também. Então, está aí uma prova de que isso é uma competência concorrente. Porque se fosse só do município, só teriam escolas municipais. E não é o caso. A gente tem também escolas estaduais, lá em Arroio dos Ratos. Também, promover o ensino... Bom, esse eu já vi, desculpe. Terceiro, estimular o melhor aproveitamento da terra, bem como defesas contra a forma de exasão de solo. É um incentivo às propriedades rurais, à agricultura. E isso é fomentado tanto pela Prefeitura, que vai ter uma Secretaria de Agricultura, como o Estado, que vai fomentar isso pela EMATER, pela Secretaria Estadual de Agricultura, como o próprio Ministério da Agricultura também pode fomentar isso aí. Bom, nós temos no inciso 4, abrir e conservar estradas e caminhos, determinar a execução de serviços públicos, promover a defesa sanitária, vegetal e animal, extinção de insetos e animais daninhos, proteção do patrimônio histórico, artístico, cultural, monumentos, paisagens, isso é o interesse de todos também, impedir a evasão, destruição e descreção de obra de arte e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, amparar a maternidade, a infância e desvalidos, aqui é um trabalho muito de assistência social, estimular a educação e a prática desportiva, proteger a juventude contra toda exploração, tomar medidas necessárias para restringir a mortalidade e a morbidez infantis, também incentivar o comércio, indústria, agricultura, turismo e outras atividades que visam desenvolvimento econômico, fiscalizar a produção, conservação, comércio, transporte e gêneros alimentícios e regulamentar e exercer outras atribuições não vedadas, não proibidas, pela Constituição Federal e Estadual. Aí nós temos no artigo 9º, os tributos de competência municipal. Os tributos de competência municipal são as fontes de arrecadação que são instituídas pelo próprio município. Aí pessoal, nesse aspecto aqui, a lei orgânica de arroz dos ratos, ela não está em consonância com a Constituição Federal. Porque na Constituição Federal, nós temos três impostos do município, que são, lá na Constituição Federal, só pra gente entender, tá? Na Constituição Federal, é estabelecido que o município vai ter três impostos. O IPTU, o ITBI e o ISS. Esses são os três tributos que o município pode instituir, os três impostos que o município pode instituir. Porque um tributo, pessoal, ele se divide em três grupos, tá? O tributo pode ser o imposto, e aí os impostos são esses aqui, ele pode ser uma taxa, ou pode ser uma contribuição. Então, os impostos que o município pode instituir são só esses três. Além dos três impostos, o município pode ter as suas taxas e as suas contribuições. Bom, sobre os impostos, qual é o problema que nós temos aqui? Esse terceiro imposto, que está previsto na Constituição Federal, não está previsto aqui na Lei Orgânica. Então, nesse ponto, ela está desatualizada. Eu acho difícil que a banca faça uma questão sobre isso, porque esse imposto não está aqui na lei. Então, ele não pode ser cobrado na tua prova, tá? E eu acho difícil que a banca cobre o imposto que está ali, que está desatualizado. Porque nós temos aí no artigo 9, inciso 1, letra A, IPTU, o Imposto Predial e Territorial Urbano. Se tu tem um imóvel no município, tu paga IPTU. Segundo, ITBI, que é o Imposto de Transmissão entre Pessoas Vivas e Intervivos de Bens Imóveis. Aquele imposto que tu paga quando tu compra o imóvel. O ITBI. E o terceiro que está aí não é o ISS. O ISS é o Imposto sobre Serviços. Quem presta serviços no município, paga ISS para a prefeitura. Bom, não está previsto o ISS aqui e está previsto um imposto que não existe mais. Já existiu esse imposto. Não foi um erro da lei. O erro é que a lei não foi mais alterada. Deveria o município alterar a lei. Vocês, como servidores do município, que vão passar nesse concurso, vão entrar lá e vão incentivar a prefeitura a atualizar essa lei orgânica que está realmente defasada. Porque ali tem um imposto que não existe mais, que é o imposto sobre venda a varejo de combustíveis líquidos e gasosos, exceto óleo diesel. E ainda bem que não existe. Se já é cara a gasolina do jeito que está hoje, imagina se tivesse mais um imposto municipal sobre a gasolina. Não tem, tá? Não existe mais esse imposto na prática. Mas ele está no texto da lei. E se a banca fizer uma questão dizendo que são esses três impostos que existem na lei orgânica, tu vai marcar que está certo, mesmo sabendo que não existe mais esse imposto sobre combustíveis, tu marca que está certo se a banca trouxer os três, porque a banca vai fazer questões literais. Ela vai falar, segundo a lei orgânica, ela só vai cobrar o que está na lei orgânica. Então ela não vai exigir que tu saiba o ISS. Só que eu tenho a obrigação de explicar isso para vocês, até por uma informação de conhecimento geral, que é importante. Bom, além do imposto, então, que são três, nós temos as taxas. A taxa é paga em razão de serviço público. Muitos municípios têm, por exemplo, coleta de lixo. Então tu só vai na frente da tua casa e coloca o lixo ali, passa um caminhão todo dia, ou dia a cim, dia não, que vai recolher. Esse caminhão é mantido pelo município. Pode ser do município ou pode ser uma empresa que explora o serviço contratado pelo município. E aí, para abater o custo que o município tem com isso, ele cobra taxas. Isso é um exemplo de taxas, dentre outras que podem existir. Assim como tem taxas quando tu vai abrir uma empresa, que aí tu vai pedir a expedição de imóvel barato e paga uma taxa lá na prefeitura. E tem também a contribuição de melhoria. A contribuição de melhoria é uma contribuição que é dada para os proprietários de imóveis que são valorizados em razão de uma obra que a prefeitura faz. A prefeitura vai lá, então, em um loteamento que não tinha asfalto, por exemplo, a prefeitura vai lá e faz toda a pavimentação. Ao fazer isso, as casas desse loteamento valorizaram, porque o acesso até lá ficou melhor. Nesse caso, é possível que o município, por lei, institua uma contribuição de melhoria. E ele vai cobrar um pouquinho de cada proprietário. Ele não pode cobrar de um proprietário mais do que valorizou. Claro, né? Por isso que eu digo, vai cobrar um pouquinho de cada proprietário. Bom, nós temos no artigo 10, que pertence ainda ao município, além desses tributos que ele vai instituir e arrecadar, também pertence ao município o produto da arrecadação de impostos da União e do Estado previsto na Constituição Federal. Tem, por exemplo, o imposto territorial rural, que é o imposto sobre propriedades rurais. O imposto sobre propriedade urbana é do município. O imposto sobre propriedades rurais, o ITR, ele é um imposto federal. Só que a União, o governo federal, divide com o município a arrecadação desse imposto. Então, em relação a todas as propriedades rurais situadas em Arroio dos Ratos, o município recebe 50% do ITR que é pago pelos proprietários. O município também recebe, por exemplo, metade do IPVA. O carro emplacado em Arroio dos Ratos, ele paga IPVA para o Estado, metade fica para o Estado. A outra metade, 50%, é repassado para o município. Então, além dessas fontes aqui, o município também vai receber outros recursos de transferências de tributos da União e do Estado. Por fim, nós temos vedações aqui no artigo 11, e a banca adora cobrar esse artigo 11. Muito cuidado com ele. Destaca aí que tu vai ler ele várias vezes até a prova. De preferência, naqueles dias antes da prova, tu vai ler ele de novo para não esquecer nenhuma das quatro vedações. É proibido, é vedado ao município, primeiro, permitir ou fazer uso de um estabelecimento gráfico, jornal, estação de rádio, televisão, serviço de alto-falante ou qualquer outro meio de comunicação de sua propriedade para a propaganda político-partidária ou para fins estranhos da administração. Se houver no município um estabelecimento gráfico, um jornal, um rádio, uma televisão, um serviço de alto-falante do município, ele só pode ser utilizado para um caráter informativo, educativo ou de orientação social, para interesses do município. Ele não pode ser utilizado para finalidades diversas, para finalidades particulares e muito menos para finalidades político-partidárias. Também temos no inciso 2 a proibição do município de se meter com religião. O poder público não se mete com religião. Então o município não vai estabelecer, não vai criar nem cultos, nem igrejas. Também não vai dar dinheiro para eles, não vai subvencioná-las, nem vai atrapalhar o funcionamento delas, não vai embaraçar-lhes o exercício, nem manter com seus representantes relação de dependência ou aliança. Em termos bem diretos, município não se mete com religião. Terceiro, contrair empréstimos externos sem prévia autorização do Senado. Do Senado, cuidado com a pegadinha, porque a banca vai pegar na prova, vai afirmar que para contrair empréstimo externo precisa de autorização da Câmara Municipal. E aqui nós temos a autorização do Senado. Por quê? Porque se o município de Arroio dos Ratos pegar um empréstimo fora do Brasil e não pagar, esse lugar fora do Brasil vai cobrar o Brasil, porque Arroio dos Ratos faz parte da Federação Brasileira. Por isso, sempre que um município quer pegar um empréstimo, ele tem autorização do Senado. E aí a banca vai tirar na prova trocando o Senado por Congresso Nacional ou por Câmara dos Deputados. É que lá na Constituição Federal nós temos que o Congresso Nacional ele é a junção de dois órgãos, né? O Senado, cada estado tem três senadores, né? E a Câmara dos Deputados. São três órgãos distintos. Se a banca afirmar que é no Senado, está certo. Se a banca afirmar que é na Câmara dos Deputados, do Congresso Nacional ou da Câmara Municipal, está errado. E aí como é que a gente vai lembrar? A gente vai lembrar o seguinte, se o prefeito quiser empréstimo estrangeiro, ele só vai pegar C de Senado, certo? E aí tu não esquece na hora da prova. Empréstimo exterior, empréstimo externo, só C do Senado autorizar. E por fim, é proibido ao município instituir ou aumentar tributos sem que a lei estabeleça. É claro que o município pode criar taxas, é claro que o município pode aumentar os tributos que já existem. O que está sendo proibido aqui é que ele faça isso sem lei. Sempre que o prefeito quer criar um tributo ou quer aumentar um tributo, primeiro ele vai perguntar para os vereadores. Ele vai precisar de uma autorização por lei. Então, instituir ou aumentar tributo por lei é possível. O que é vedado é instituir ou aumentar um tributo sem que a lei estabeleça. Tranquilo, pessoal? Esse vídeo está ficando muito grande, mas eu quis concluir aqui esse capítulo 2 aqui para no próximo vídeo a gente entrar já no Poder Legislativo, trabalhar especificamente todos os detalhes que envolvem aí a Câmara de Vereadores do município de Arroio dos Ratos. Dá um clique que eu já volto para a gente continuar o nosso estudo. Até logo! E aí Obrigado.